Um jovem de 20 anos foi morto com nove tiros, hoje de madrugada, no bairro do Clima Bom, aqui em Maceió. As testemunhas disseram que três homens armados e encapuzados acabaram invadindo a casa dele e cometeram esse crime. Nove disparos. Quem foi, sabia o que queria fazer e sabia que iria matar. Vou trazer a Maria Maciel agora, para que ela nos traga informações importantes sobre esse caso, ao vivo, nesse exato momento. O Maria Maciel, primeiro, boa tarde. As pessoas que entraram foram com o alvo certo e com disparos de uma quantidade suficiente para que não tivesse chance de sobrevivência. Então, está mais do que comprovado que é execução. É isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Olha, pelas características desse crime, tudo leva a crer mesmo que se tratou de uma execução. Mesmo porque, no momento do assassinato, a irmã dele estava na residência, né? Esses homens que chegaram encapuzados pediram para ela sair porque queriam matar apenas o rapaz. Então, era ali já uma morte encomendada. Aqui do meu lado está a delegada Tassiane Ribeiro, que é a coordenadora aqui da DEC, para falar um pouquinho sobre as investigações. O que se sabe até agora, então, desse homicídio? Boa tarde. Boa tarde. A equipe de local de crime esteve ontem para fazer esse levantamento inicial. Constatou justamente essa situação de que os indivíduos, número de três, encapuzados, invadiram a residência da vítima, pediram para a irmã da vítima se retirar e executou a vítima ali dentro mesmo, dizendo que só queria matá-la. E depois fugir. Não conseguimos coletar imagens, né? A gente sabe que a população vem muito amedrontada ali. A gente pede a ajuda que denuncie por 181. A gente já tem uma linha de investigação, já que a vítima tem passagem por tráfico de drogas. Até iria colocar a tornozeleira eletrônica no final do mês. E a gente acredita que o motivo desse crime esteja relacionado a essa questão de tráfico de drogas, né? O domínio ou algum eventual dívida. Essa investigação vai ser conduzida pela delegada Sheila e já foi instaurado inquérito. E em breve a Polícia Civil vai dar uma resposta a esse crime. Agora, o que precisa então conseguir ali, já que não tinha câmeras de segurança, pelo menos ali próximo à residência, de informações, né? Da forma como esses homens chegaram até ali, se estavam de carro, se alguém viu algum veículo na redondeza ou se essas pessoas fugiram a pé. Então, todo esse levantamento vai ser feito a partir de agora. Isso. A gente já tem identificado alguns criminosos que vêm agindo ali no bairro Climambom, né? E a polícia vem trabalhando para tentar prender esses indivíduos e manter ali uma paz naquela localidade que está um pouco, digamos, abalada. Mas a polícia está trabalhando para isso, né? Para manter a ordem e em breve vai dar uma resposta. Em pouco mais de 15 dias houve um crime também ali, um homicídio nessa mesma região. Isso. Exato. Teve. Em relação a esse jovem, a própria irmã dele, né? Que acabou saindo da residência, né? Deve estar muito amedrontada e assustada com tudo. Apesar deles estarem capuzados, ela estava ali naquele momento, né? Isso. A irmã já criava a vítima há algum tempo, né? E realmente está amedrontada com toda a situação. E os criminosos foram diretamente na vítima, né? Só fazendo observação quanto ao crime da semana anterior, já foi identificado inclusive o suspeito e em breve a gente acredita que vai conseguir prendê-lo, né? Pode ter alguma relação também com esse crime, o mesmo grupo ou a mesma facção? Então, eu preciso conversar com uma delegada responsável, né? Pela área, que é a delegada Sheila Carvalho, que responde por essa área do clima bom. Mas a gente sabe que tem um grupo que está agindo ali, né? Pode ser que seja esse mesmo grupo que praticou esse homicídio agora na madrugada no Conjunto Colibri. De que forma a população pode contribuir aí com o trabalho da polícia? É por meio do 181, né? O sigilo é mantido de forma total e a gente precisa ir da colaboração da população para também nos ajudar aí nessa missão. Obrigada, delegada, pelas informações. Esse é o trabalho da polícia, né? Ir atrás, tentar identificar esses suspeitos, essas pessoas responsáveis por esse crime de homicídio. Como estavam encapuzados, fica um pouco mais difícil. Mas é claro que as vestimentas, a forma como eles saíram dali, se saíram a pé, se tinha algum veículo, tudo isso pode ajudar nessa identificação. Daí a importância dessa contribuição das pessoas ligando para o DISC Denúncia. É com você, Wilson. Perfeito, Maria. Acho que tem que ajudar mesmo através do 181. Mas deixa eu aproveitar rapidamente aqui, o nosso tempo está bastante corrido, mas eu queria aproveitar a delegada Tassiane Ribeiro falando sobre essa situação, porque eu recebi hoje, inclusive, no nosso programa de rádio pela manhã, o Parajustaro Na Hora, na nossa rádio Parajustaro 103,7, várias pessoas fazendo reclamações, inclusive que estão vivendo momentos praticamente de sítio. Tem toque de recolher entre o Rosane Collor e o Colibri, inclusive totalizando com essa morte que foi agora desses encapuzados, um total de oito pessoas mortas em apenas dois, três meses, por conta dessa briga de facções. E a sociedade lá está desesperada, porque tem visto essa guerra grande estar no meio do fogo cruzado. E saber se a polícia já tem um trabalho de investigação para fechar o cerco e acabar de vez com essa situação terrível que colocam os moradores em risco, Maria. Perguntar à delegada, por favor. Boa tarde. Delegado, o Wilson está perguntando o seguinte. Muitos moradores têm relatado que lá está acontecendo justamente isso, um clima de insegurança muito grande. Até com um toque de recolher, as pessoas não se sentem seguras dentro de casa, nem podem sair de casa. E várias mortes já ocorreram ali naquela região, entre o Colibri, ali, Rosane Collor. Então, a polícia está investigando justamente para tentar identificar essas pessoas? Então, em relação aos homicídios, sim, né? Já que aqui é a delegacia de homicídios, mas, no geral, falando até em nome da Secretaria de Segurança Pública, várias operações estão sendo direcionadas ali para aquela área, né? A gente sabe, a gente tem conhecimento de que está havendo ali alguma disputa também em relação à facção criminosa, né? Tem a facção Comando Vermelho, tem a Neutra. Então, está havendo aí essa disputa aí de ocupação. E tanto a Polícia Civil e até mesmo a Militar vem tentando aí melhorar a segurança ali da localidade, né? A gente sabe que não acontece do dia para a noite. Como eu falei, a gente também precisa da participação da população, né? Por meio do 181, às vezes até para dar algum norte para a investigação. E a Polícia Civil está se empenhando o máximo, né? Que pode, em termos de homicídios, né? Já que eu trabalho aqui, eu posso falar pelos homicídios, para tentar tirar de circulação esses homicídios ali da localidade. Ribeiro, pelas informações, é que vai um trabalho, tem que ser um trabalho bastante complicado naquela região, cercando ali. Obrigado, delegada. Obrigado, Maria. Elas voltam daqui a pouco com mais informações. E aquilo, a Polícia começou a trabalhar agora integrada e a população tem um papel fundamental através do 181, como disse a própria delegada. Você que está aí desesperado, você que nos procurou, que passou informações hoje no nosso programa de rádio, aqui na nossa produção do Fica Alerta, é importante que você faça essa informação para a gente, que você leve essa informação para a Polícia também. Você mora na região, você não concorda com aquilo, está vivendo um momento terrível, tem toque de recolher a partir das oito da noite, as pessoas são obrigadas a ficar em casa, que a bandidagem toma conta da rua. Então, faça o seguinte, faça uma ligação. Que não seja na sua casa, seja no lugar do seu trabalho, ou qualquer lugar que você saia do local, faça uma ligação anônima e conte. Olha, o horário é X, as pessoas que fazem isso são essas, eles moram na casa de número tal. Passe os detalhes todos para a Polícia e deixe que o resto da Polícia saiba fazer muito bem. E fique acompanhando, que a qualquer momento você vai ver ações da Secretaria de Segurança Pública acontecendo por aí. Importante, tá? E aí, vamos lá.